Eu estava passando hoje na Avenida Francisco Raulino, que é a avenida principal de Autos, a cidade onde eu vivo, desde a mais terra idade, eu moro em Autos desde que tinha três meses de vida praticamente. E a cidade, ela perde a sua identidade completamente, na medida em que todos aqueles casarões, aquelas casas mais antigas, as casas dos nossos habitantes originais, dos nossos primeiros moradores, vão sendo destruídas. Hoje pela manhã, eu vi a destruição da residência do Coronel Francisco Raulino da Silva, que foi a primeira casa de telha. Foi essa casa que deu início ao processo de urbanização de Autos, que possibilitou, posteriormente, a criação do próprio município, a elevação da vila à condição de cidade, porque nós temos aí dois momentos históricos da maior importância. Primeiro, é a chegada do João de Paiva no início do século XIX, pelo ano de 1800, com a sua família. E ele se instala nesse território que compreende hoje o município de Autos. E o João de Paiva foi que deu origem ao território. Mas ao processo de urbanização e, portanto, a formação da cidade, foi o Coronel Francisco Raulino. E essa casa, ela foi construída em 1891, quando ele chegou de Autolongar, ele tinha sido promotor de justiça em Autolongar. Depois de afastado das suas atribuições pelo governador Coriolano de Carvalho, ele vem para o município de Autos, juntamente com sua esposa, Dona Ana Raulino. E se estabelece naquele exato local ali, onde, por muitos anos, a gente conheceu como a casa da Dona Ritinha, da professora Naná Raulino, que foi professora do ginásio Pio XII. O município, ele supostamente se moderniza. Eu não acredito nesse tipo de modernização, em que você precisa destruir o patrimônio da cidade, o patrimônio histórico, a identidade cultural. Inclusive, quando vereador, eu apresentei um projeto de lei, criando um departamento, ou fortalecendo o setor cultural da prefeitura, nesse sentido, de garantir que esse patrimônio histórico, arquitetônico, cultural, fosse preservado, com o objetivo de se garantir também a preservação da memória da nossa cidade de Autos. Que é o que nós estamos perdendo, lamentavelmente, com essa devastação arquitetônica, é assim que a gente pode chamar. Mas não tem mais nada, não tem mais pedra sob pedra. Todos os imóveis dos nossos ancestrais foram destruídos, foram derrubados. Por fim, a residência do Coronel Francisco Raulino. Por muitos anos, a Dona Ritinha Raulino, que foi esposa do, também, Coronel Francisco Raulino, que era neto do Francisco Raulino original, aquele lá de 1891. Depois ele teve um filho, Ludgero Raulino, que foi o pai de Francisco Raulino, que casou com Dona Ritinha. Dona Ritinha foi responsável pelo plantio de mangueiras frutíferas, ali na Praça Conegonóreo, de árvores frutíferas, inclusive mangueiras, na Praça Conegonóreo, que é a principal praça da cidade. Por conta dessa preocupação que ela tinha em fazer esse plantio, é que nós tivemos condições de ter o nosso Largo da Matriz, posteriormente Praça da Matriz, e, finalmente, Praça Conegonóreo, que é a nossa praça central. E a professora Naná foi a última moradora, e, finalmente, com o seu falecimento, o imóvel foi herdado por um sobrinho dela. E, claro, é propriedade, a pessoa que é dono faz o que quer. Se o município tivesse uma lei própria de preservação do patrimônio, evidentemente que isso poderia ser acionado, no sentido de garantir a preservação desses imóveis, especificamente desse imóvel. Mas, nesse caso, nada se pode fazer a não ser lamentar, mais uma vez, a perda de um imóvel histórico, de um prédio que poderia ser tombado pelo patrimônio histórico do município, se nós tivéssemos patrimônio histórico. Nós tivemos já a destruição do casarão do coronel Lourenço Barbosa, que foi prefeito do município entre 1926 e 1945, portanto, durante duas décadas, com um ligeiro intervalo, porque, quando surgiu a Revolução de 1930, ele é deposto temporariamente da condição de prefeito e assume o senhor Plínio Mozart de Carvalho, foi o período dos tenentes. Logo em seguida, ele volta à prefeitura na condição de interventor municipal, e aí permanece entre 1931 e 1945. Então, o seu casarão também foi recentemente destruído, foi adquirido por um empresário da cidade, um empresário bem conceituado, o Zé Maria Cardoso, e ele... Não existe lei, né? Como eu digo, se a lei existisse, poderia se preservar, pelo menos a fachada, e aí ele faria o tombamento conforme a determinação legal. Mas não existe lei. Então, se não existe lei, o que é que se pode fazer? O que é dono faz o que bem entende. Que patrimônio histórico e cultural nós temos? Essa é a pergunta, esse é o questionamento, né? E se não temos história, evidentemente não temos cultura, não temos memória, e somos um povo largado, somos um povo à toa, que todos podem facilmente dominar. Essa é a verdade, lamentavelmente. É isso.